Na sua opinião, qual é o suco mais saudável? Tem o néctar, tem o concentrado e tem ele em polpa. Qual será que é o mais saudável de todos? Tem que ser da fruta. Você acha que o em pó não é tão saudável quanto o da fruta? É não. Porque o sabor dele é mais fraco. E o sabor dele é mais fraco e você não... E da fruta você pode fazer o tipo que você quer. Pode fazer fraco, pode fazer mais forte. Fruta natural. E se fosse hoje então para o senhor tomar um suco, seria da fruta mesmo? Da fruta mesmo. Segundo o decreto do Ministério da Agricultura, um suco de fruta é uma bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida da fruta madura e podendo ser adicionada de açúcares. Suco integral. 100% natural. Sem adição de água, conservantes e aditivos. Ele é uma ótima alternativa para as pessoas que não tem muito tempo para preparar um suco natural todos os dias. Pois já vem pronto. O único ponto negativo é que geralmente é mais caro que o néctar. Polpa de fruta. Outra boa opção quando não é possível preparar o suco natural. Pode ser encontrada em porções individuais e geralmente é batida com água ou leite. Néctar. O próprio nome já nos remete a algo doce. E realmente é. Ele é uma bebida que já vem adoçada, diluída em água potável e pronta para o consumo. O néctar é diferente de suco, pois contém apenas de 20 a 50% de polpa, sendo o restante água e açúcar. Normalmente é vendido em caixinhas e latas. Refresco. Desidratado. Ele é conhecido como suco de pozinho e necessita ser diluído em água. Por conter pouquíssima quantidade de polpa de fruta, ele não deveria nem ser chamado de suco, já que é muito artificial. Em questão a propriedades nutricionais, este suco é muito pobre. E os hipertensos devem tomar cuidado com o seu consumo, pois contém muito sódio. Suco orgânico. São fabricados com frutas cultivadas sem agrotóxicos. Por não terem conservantes, eles têm uma durabilidade menor e geralmente são mais caros. Na próxima ida ao supermercado, fique de olho nas informações nutricionais dos produtos. Não compre algo pensando que pode ser bom para a sua saúde, e na verdade não é.